Um homem foi levado para um posto policial no Vale do Aço pela suspeita de porte ilegal de arma branca. O caso foi registrado na cidade de Ipatinga. A Gisele tem detalhes. Ô Gisele, quando é que isso aconteceu, hein? Me conta aí. Esta abordagem aconteceu ontem à noite durante as festividades de aniversário de Ipatinga, próximo ao estádio Ipatingão, Nico. A polícia fazia ali, né, toda a segurança do local, ajudando na segurança do local, quando viram um homem em atitude suspeita. Ele estava com uma mochila e, ao ser abordado pelos policiais, os policiais tiveram ali a suspeita dele, pediram para que ele mostrasse o que tinha na mochila. E olha só, Nico, o que tinha nessa mochila? Uma faca e também, que a gente vê aí nas imagens, garfos retorcidos, que podem muito bem ser utilizados como arma ou até um material para conseguir abrir os carros. Eu estou te falando isso, Nico, porque é o seguinte, durante o momento em que a polícia fazia abordagem a este suspeito, houve ali denúncias de que pessoas teriam tentado arrombar e furtar alguns veículos, Nico. Então, pode ser aí que a polícia entendeu que estes materiais apreendidos com este homem podem ter sido utilizados para fazer uma espécie de arrombamentos e furtos de veículos. Este homem foi preso e levado para a delegacia com estes materiais apreendidos. Nico? É porque quem mexe com abertura de portas, chaveiro, que é especialista, ele usa uma ferramenta parecida com aquilo ali, né? O sujeito vai, pega um garfo, olha lá, fica rodando lá uma linha na fechadura até abrir. Ninguém aguenta, né, rapaz? Ninguém aguenta. É, deixa pra lá.